E tamo aqui de novo fazer outro unboxing, avaliação aqui da semana, semana não, do mês, aí vamos trazer aqui outra caminhoneta, só que mais pequena ela um pouco, pode mostrar Vinicius? Vinicius já viu também, aqui uma mini estrada, uma Fiat Strada aqui, da BS Toys, aí o nome tá com picape RS Power, aí vem escrito aqui, detalhes para um off-road de verdade, aí será que presta, boa pra terra? Não sei. Que detalhe vem, agora ninguém sabe se presta mesmo, ó o véu massa. Aqui recomendado para maior de 3 anos de idade, ó, foi baratinha, 20 reais na minha loja, foi 21 reais, pra falar a verdade. Aqui, atenção, não recomendado para criança menor de 3 anos, por quando é pequena que pode ser engolida. Pois é, vem todo brinquedo isso aqui, todos esses detalhes, se vocês quiserem parar pra ler aí, pode parar. Tá, aqui a caixa da bichona, aqui ó, e a bichona já falta, ó o azulzão bonito, ó. Eu resolvi comprar um vermelho lá, só tinha verde, porque ele era branco, não tinha, só tinha verde, peguei fogo no vermelho que tinha lá. Tá bom, vamos abrir Vinicius? Isso aqui é fácil, não tem apoio, mas de novo, o joint, essa porta de baú, de abrir brinquedo, não tem pra onde, antigamente não era assim. Só teve um vídeo meu, que não tinha uma abertura dessa, que agora a gente faz enxerar o dedo, rasgar com tudo, tá abrindo. Olha, ó, você vai arregaçar com tudo, acaba que não tem cuidado, ó, olha aqui. Ó, gente, aí gatinho, rapaz, olha, não, deixa eu tirar, mas o bichinho, hein, 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 pequenininho, mas é bonitinho, viu. Piquenininho, mas é bonitinho, faz dó, vou botar bichinho na terra, olha, viu. Tamanho de neném. Aqui vem presença só no papelão mesmo. Como é que o povo botaram isso aqui mesmo? Ah, não, não, não. Colocaram foi isso. Eita, já relei no chão, olha aí. Mas abre, Jânio. Aqui. Aqui. Isso, não. Aqui. 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 É mais pequenininho, né, bichinho? A estradinha, achei que é bonitinha, ó. Vamos fazer aqui a avaliação dela agora. Aqui, deixa eu ver, pelo que eu ando discutindo mais a Irlanda, a BS Toy que fabricou, não tem patrocínio nem parceria com a Fiat, então essa estrada aqui é descaracterizada. Mesmo que saia, é meio parecido, mas tem que sair descaracterizada, que nem a usual com a Iveco, tem meio que uma parceria. Eles fabricam todos os detalhes, aí isso daqui já, como não tem, pra não levar, pra se fazer igual, pra não levar um processo, ou levar uma coisa assim, eles tiram a marca. Aqui vem ser a marca, vem meio descaracterizada, mas essa aqui tá bem feitinha. Vem essa coisa aqui de riba, não sei se vem meio. Vem teto solar. Os pneus é bem detalhadinho, deixa eu ver se a câmera mostra. Bem detalhadinho, tem umas letrinhas, tudinho, pneu, a roda. A roda até é um ar grande, até. Olha o rolamento, o rolamento de plástico, olha por baixo, olha o tanque, escapamento, viu? Ela tem os retrovisores, o detalhe da maçaneta, tem a janelinha de trás, gabina simples, essa aqui eu não sei que ano que é, que eu não conheço estrada, não conheço carro da Fiat. Vai ser da mais antiga, que aquela lanterna de trás é bem grandona, na frente já é esse farol, que tem a bolinha. Tem a... o pedalzinho aqui de subir. Aí aqui atrás, ó, vem o detalhe do engato, vem o lugar da marca que mais não tem, que eu já falei. Vem os detalhes aqui tudinho, ó. Vem o engato, tem as coisinhas daqui, a porta não abre. Até os detalhezinhos aqui dos negocinhos da... não sei se é da lona ou se é de amarrar, mas até tem. A janela de trás, ó. Vem esse rack de cima, junto com essa parte de trás, esqueci o nome. Tem até o detalhezinho da... do lugar do tanque, ó. Bem detalhadinho. Por baixo já mostrei já. Por aí, ó, vem os detalhes do limpador, vem bem detalhadinho. Acho que a escala dela é um pra vinte e quatro, um pra dezoito ali, que é um pra vinte e quatro. Acho que é a mesma escala da S10. É pequenininho mesmo, o carro da fita é miúdo. Mas tá aí. Essa aqui é a mini estradinha. Mas eu vi que ficou bem pequenininha, vou botar mais perto. Essa aqui foi a estradinha... Não sei que ano, da BS Toy. Aqui é um modelo mais barato. Ah! Tem outras miniaturas de estrada que já é bem mais detalhada. Aqui é paga, ela tem a fabricante feita, parceria com coisas. É feito. E vem com detalhe tudo bem detalhado. Os farol de... De vidro detalhado. Tudo, 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 tudo. As rodas cromadas. Isso aqui é um modelo mais barato pra criança querer brincar. Mas é boinha também, bem detalhadinha. Vou botar aí. Isso aqui foi a S10, ó. A estradinha. Tá aí. Tchau, obrigado. Agora eu vou fazer uns detalhamentos nela aqui. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.